Salve, salve rapaziada, vamos começar mais um vídeo pra vocês, hein? Vídeo de hoje, um vídeo diferente de todos aí no canal. Acho que é o mais emocionante do canal, hein? Já gravei até hoje, queria falar pro seu negócio, foi arrepiar. Como vocês viram aí, o nosso primeiro amizade mais que lata aí. Eu tava louco, não tem nem muito o que falar, rapaziada. Que vocês vão ver o vídeo, que o vídeo foi gravado em uma semana. Tem que ser todos os nossos amigos aí que gravou, de alguma parte aí. Foi gravando e mandando pra gente, porque esse projeto aí, como foi feito em várias etapas. Então não tinha como a gente tá acompanhando de perto. Então nossos amigos, todo mundo tava envolvido ajudando. Foi quem tá aí, começa a gravar tudo pra nós e vai soltando aí. Pra depois a gente montar esse vídeozão top, cê é louco. Então, confere aí, nosso primeiro amizade mais que lata. Amizade vale mais que lata, né? Que, vou falar pra você, foi sucesso demais. Foi uma correria que eu vou falar pra vocês, rapaziada. Então, confere aí, pra ver todos os detalhes. O vídeo ficou um pouquinho meio longo, então prepara a pipoca aí. Que o vídeo, fala pra você, ficou top, rapaziada. Eu acho que até vocês vão se emocionar no final aí, que o negócio foi de arrepiar, rapaziada. Então, confere aí, que o vídeo tá top, hein? Bora pro vídeo, sem mais delonga, né? Tava bem o golzinho aí, hein, ó. Olha lá o Netão já, ó. Levando embora. Tchau, vai embora. Tchau, vai embora. Esquece. Marcha, tira em marcha. Falou, né? Tamo junto. É sabadão. É sabadão. Até sexta. Verdade. Churrascão, né? Churrascão. Vai ver no sol, golzão. Hã? A traseira. Parece que você tá no sofá retrátil. Colchãozão de mola. Parecendo uma nave espacial. Aí, deixa a hora que voltar, voltar como? Daquele jeito. Tá só churrascão, né, né? Depois que chega, ela não volta mais, né? Vem mais. Se dá chega no lugar, né? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aos trabalhos. Ó. A rosca toda alta aqui ó. Isso aqui é tudo alta hein mano. Meia rosca. Tem meia rosca para baixar ainda. Ó. Então bora com o moscau que tá faltando né. Os pneus para as rodas. Bora, bora. Na máquina. Os pneuzinho tá esquentando aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo baixo ainda não hein. Traseirinha. Vanilaria já tá ok. Só dar o banho de tinta. Marcha. Só montar a traseira aqui agora. Reto sumiu. Se é onde foi parar. Pra frente ó. Último dono. Não dá. Não dá pra ver a rosca não mano. A agui tá baixo. É louco papai, mudou o carro já hein, mudou o carro, o nome da frente delete, só uns detalhinhos, sobrou só passar estilete depois, já tirei dos dois lados, o outro lado lá ficou um pouquinho só, mas só que estilete daí é só puxar aqui que sai, só uns pedacinhos só, aí tá delete, agora vou tentar tirar o carro de trás, se marcha, o carro está alto, vai baixar a mara, olha o serviço. Ai 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 ai, queria andar abaixo, vou andar abaixo agora, foi no reclamo. A extensão está montada amigão, agora vamos para o detalhinho final, marcha aí boa. Aí Bonato, vai segurando o canal, andando tá, tá bom, por mim você está andando né Neto? Tá baixo, baixou, ele senta né, marcha, as rodinhas estão saindo aí Igor, aqui ó, estamos aqui em Salvador, vamos ver, estamos aqui aí Igor, você nem acreditava que essas rodas iam ser suas né. Aí Igor, olha, o cabelinho que fala filho, os quatro sapatinhos novos hein, agradecer o Salvador por ter abraçado a causa com a gente aí, participando desse projeto aí, é louco, fortaleceu a gente pra caramba, viemos aqui buscar, saímos de Vinhedo, estamos aqui em Limeira, meu brabo filho, olha. É um prazer. Aí ó, essas rodas a gente ofereceu para você ainda, ele falou, não agora não é o momento que eu preciso abaixar o carro, aí ó. E ela vai para o gol, pô, pneuzinho zero, meia, cinco, trinta e cinco. É ficar no padrão. No padrão, golzão hein. Aqui já tá montado aqui ó. É louco. Trabalhar filho. Trabalhar, não pode nem descansar um pouquinho, mano. Acabei de sentar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Dá trabalho, mas vai dar certo. Tá e gosta. Olha os trabalhos desse, né? Olha aí. Era hora do estralo. Se estralou fica bom. Esse é o teste. Já era. Ficou dez. Ficou dez, perfeito ó. E as rodas é tala seis então? Tala seis agora. Tala seis aí ó. Até nisso o bicho tá na sorte. Bicho aí, tá na sorte, viu? Certo. Chorou. 18 na tala seis. Pneuzinho fininho, tudo que dá aí. Vamos ter dor de cabeça aí. Tô dando liso. Liso. Tá aí a rodinha da montada. Taneuzinho. Marcha. Montar no bolsão. Aí galera, só agradecer o Salvador aqui, né? A verdade é avisar que o Salvador é o pai dele, né? Não, mas todo mundo chama o Salvador. Verdade. Agradecer o Bonato aí pela oportunidade. Igão, parabéns, cara. Ó, quem tem amigo nunca fica sem nada, ó. Verdade, hein? Sempre, quem tem amigo tem tudo. Tem tudo, velho. Tem um Salvador, já ligamos com ele, abraçamos a calda. Fizemos um negócio bom que deu pra todo mundo. Marcha. Só agradeço. Fechou, Salvador. Obrigado, rapaziada. Valeu, velho. Valeu. Tente com Deus. Um abraço. Um abraço. Então é isso aí, galera. Bora lá. Bom, dá o golzão. Tamo chegando com as rodas, hein? Tamo chegando. Tá quantos carêmeos aí, Diego? Sete minutos pra chegar. Sete minutos do destino que cês mandaram aí, né? Cês mandaram certo a localização, né? Marcha, velho, velho. Só um pouquinho só, viu? Aí, ó. Só um pouquinho. Ó, esse lado aqui, ó. É, Igor, aqui cê queria andar de Parabá, esquece, viu? A melhor coisa que a gente vai arrancar fora. Aqui é só para a água. É, é só para a água agora. Parabá não existe mais. Para a água. Agora cê pode ir peitando mais, ó. Agora vai que não sigo, não precisa nem remar, vai. Já que vai. Já que vai. E aí, Léo. Beleza? Beleza? Bora. Beleza? 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 Esse aí para endereço é estereoso. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Lindo aqui, amém, ele vale ouro, linda que é de ouro, a humildade dele que é louco, é muito humilde, esse moleque é demais Imagina Sim Agora tá perfeito, o jeito que ele queria Suspensão, roda e sem batida Tá com suspensão, com roda e sem batida, tá lindo Tem amassado, tem amassado Perfeito Só curtir agora Ele tava, ele tava, ele tava conversando com o posto sozinho, ficou isolado lá, não queria ficar perto de ninguém Então tá triste, solitário ali, ó É louco, foda, hein Dá um golpe no cara, mano, você já foda O amigo nosso vai gravar, ele gravou, né, gravou todas as partes, o amigo nosso vai tentar no YouTube o vídeo, que é todas as partes Então você tá, ó, sensacional, sensacional Esse menino aqui é de ouro, parabéns pelo filho Imagina, ele aí, ele merece muito Imagina Amém 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 Então é isso aí, né Amém Acha mais uma Você é louco, eu tô o tempo Isso aí, né, Neto Vamos juntos Léo Tudo mundo que abraça essa calda com nós aí E é isso aí, rapaziada Esse foi o nosso amizade com o Alemais Pilates aí Beleza Ó É louco, então até o próximo vídeo Amém